Então, pessoal, agora estamos aqui na sala de cinema aqui, maravilhosa, do cinema do Paulistano, Cinecap, que acredito, viu, Vini? Vai ficar pequeno. Ô, Bruno, o Bruno tá notado da câmera, mas eu vou falar pro Bruno ouvir e ele vai falar. Ok. Vai lotar, não vai, Brunão? Vai. Então, imagina, 400 lugares vai ficar pequeno isso aqui, viu? Então, vamos lá falar um pouquinho do Thanos? Vamos falar um pouquinho do Thanos e do que é esse filme, né? Tipo, qual que é a história desse filme? Uma breve, mais breve, a resumir disso. Seis? Imagina, sem nada. Sem spoiler, Vini. Sem nada, sem nada. É, a história é o seguinte. O Thanos, o Thanos, quem é o Thanos? Quem é o Thanos? O Thanos. Quem é o Thanos? Ele é um titã louco. Louco? Titã louco. Vive no planeta de Titan. Thanos, nos quadrinhos, pelo menos. Por que que ele é louco? Porque ele tem um negócio que, assim, ele é apaixonado pela morte. Caramba. Pela morte, a entidade morte mesmo. E ele mata as pessoas pra dar de oferenda pra morte. Caramba. É um negócio meio místico e psicológico. Thanos, ele começa a aparecer no universo Marvel, lá em Vingadores. É... Aonde? Acho que não. Eu não lembro. Não lembro. Ah, é verdade. É verdade. Aquele cara na cadeira, assim. Sim, verdade. Desafiar-los é corrigir a morte. O Thanos já foi vermelho, já foi roxo, já foi todas as coisas porque queriam acertar esse personagem tão importante. Mas ele começou aparecendo lá, já mexendo seus pauzinhos pra conseguir o que ele quer. Eu honrarei nosso acordo, Kree. Se me trouxer o Orbe. Mas se voltar mais uma vez de mãos vazias, eu banharei esses degraus com seu sangue. Mas assim, o que que Thanos quer? Qual é a desse cara? O Thanos nada mais quer do que o que? Seis joias. Seis? É, ele quer ficar com os anel bonitos. Mas, mas, essas seis joias, o que que são essas seis joias? Essas seis joias são as coisas mais poderosas do universo. Antes da própria criação, havia seis singularidades. Então, o universo explodiu dando origem à existência. E o que restou desses sistemas foi forjado em gemas concentradas. Joias do infinito. São elas as joias do espaço. Do espaço. Que ela pode criar portais. Legal. A joia do espaço, sabe onde ela tá? Tá. Você lembra do Vingador Zoom? Sim. É aquele cubo. O Tesseract. Vem lembrar. Temos a joia do poder. Essa joia apareceu em Guardiões da Galáxia. Olha aí. É aquele orbe roxo que eles seguram. A joia, na verdade, não é o orbe nem o cubo. A joia está dentro. Temos a joia do tempo, que é Staune no olho de Agamotto, do Doutor Estranho. Doutor Estranho. Temos a joia do... Do que é o nome? Da realidade. Realidade. Aparece, se eu não me engano, em Thor 2, no mundo sombrio. É uma joia que pode fazer... O próprio nome diz, pode fazer você moldar a realidade. Se eu tivesse a joia, eu poderia transformar em bolha de sabão, por exemplo. Temos já foram quantos? Ó, espaço. Quatro. Tempo, realidade e poder. Quatro. Temos a joia da mente. A joia da mente. Sabe onde ela está? Aonde? Na cabeça do visão. É mesmo? É aquilo que estava no seto do Loki, nos Vingadores 2. Não, Vingadores 1. Isso. Que ele usa para transformar, fazer as pessoas de escravo. Lembra aí, o visão, o homem de ferro... O visão... Nada. Nada mais é que uma criação... O sistema lá do... Exatamente. Jarvis. O Jarvis, isso. Bem lembrado. E Vingadores 2, era de Ultron, tem como vilão Ultron. Que é um robô criado... Um robô não, uma inteligência artificial... Isso, verdade. ...criado, porque ele, além do seu corpo físico, ele é como se fosse uma rede de informações. Ele se espalha para todos os lugares, pela internet, por tudo. Ok. Ele é criado pelo Tony Stark, com o estudo dessa joia do inseto do Loki. Então, o Tony Stark queria uma paz ao mundo, né? Só que na hora ele percebe que o que ele precisa para dar paz, acabar com o Jengador. Então, ele vai com o Jengador. Ultron. No flesh. Ou não, não ainda. Não este... Christmas. Mas eu estou pronto. Eu estou em missão. Que missão? Paz no nosso tempo. Enfim. Mais para o meio do filme, Ultron tenta criar um ser humanoide dele. Com a joia da alma. Pegue o set e coloque. Só que aí o que acontece. O Thor tem uma visão de todas as joias. É a primeira vez que aparecem em todas as joias, vamos dizer, ele tem essa visão. Então foi o Thor que teve a primeira visão? Se eu não me engano, ele foi. É. Foi ele. É. 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 O Thor tem essa visão, aquele poço lá, que ele vai. E ele chega e dá um... Com o raio dele, tem o poder do martelo, do homem honrado e tal, tem aquele negócio. Dá um choque na maca onde está o corpo do Visão, com a joia, que eles conseguem roubar de Newton e tal. É. Contando cinco joias, temos qual a última joia? A joia da alma. A alma. Esta joia ainda não apareceu nos 18 filmes antes desse. Será que ela vai aparecer nesse? Tom H, é isso verdade? E os produtores vão para extrema lente para você manter de saber o que realmente acontece no filme? É. Não sei o que não. O Thanos precisa dela. Porque ele quer completar aquela manopla do infinito com todas as joias. Certo. Eu mesmo faço isso. Cara, se ele completar aquilo, ele tem o poder de tudo. Ele tem o poder de tudo. Bom, falando dessas joias, Thanos está em busca dessas joias. Com isso ele conta com a ajuda da Ordem Negra, que seriam os filhos de Thanos, que são os generais do exército dele, porque eles são, assim, extremamente poderosos também. Vocês vão ver. Os vingadores, logicamente, não querem, né? Porque, assim, se Thanos pega essas joias, se ele quiser, ele acaba achando ele mesmo. Mas é isso que eu posso falar, né, Guilherme? Mas olha só, Ricardo. Eu acho que, assim, vale muito a pena. Claro. As pessoas virem ver aqui esse filme, porque esse filme, além de tudo, ele é um... Se você não viu o universo todo, se você não conhece, eu recomendo conhecer. Eu próprio fiz a minha maratona na Marvel. Já tinha visto todos, mas quando chegou perto do lançamento desse BR-Fini... Você assistiu o novembro de todos? Os 18? Os 18. Ah, Vini. Exatamente. De todos. É, o Vini pode falar isso, né? Que o Vini está estudando. Você está fazendo o que mesmo, Vini? Eu faço cinema, exatamente. Audiovisual, né? Óbvio, legal, hein? Vini... Bem legal. Meu parceiraço aqui, ó. Sempre na hora do sufoco aí. Na parte do cinema, na parte do cinema aí, ele me diz... Ô, Vini, me conta um pedacinho aí. Sem falar do canal dele, hein, pessoal. O canal do Vini, diz aí. É, falecido o canal. Ah, Vini. É, eu tinha o canalzinho lá, mas não tem problema, depois eu... Tá bom. Olha, Vini, o que a gente olha aqui, essa revista aqui maravilhosa que eu ganhei, eu sou assinante dela, ou seja, a Donelô é assinante e me patrocina o Cinecat nessa parte. E olha o que veio esse mês, Vini. Meu Deus. Olha o banner que eu ganhei esse mês do Vini. Que coisa legal. Olha só. Olha só, hein? Galera. Muito legal. Venham ver esse filme, porque vale a pena. Ô, Jânio, você vai querer um cartaz desse? Claro. Claro. Pode deixar um ali na cabine técnica do teatro, que eu quero. Então é isso. Vamos lá pra casa. O que a gente quer falar também é que esse filme, diferente de todos os outros filmes da Marvel, ele é mais sério. É, eu vou concordar com você. Ele é mais sério. Mas esse filme, até pelo peso desse filme, por ser isso, por ser esse cara roxo aqui, o poder que ele tem e o que ele pode causar, esse filme tem uma pegada mais séria. Verdade. Tem sim, uma pegada mais séria. E vale a pena ver esse filme. Como você falou assim, Vini, você falando dessa forma, essa pegada mais séria, o que eu percebi, esse filme, assim, ele pegou todas as idades, Vini. Sim. Eu não quero fazer aqui merchan pra Marvel, que ela também não precisa. Não é isso, é a nossa ideia aqui, viu, pessoal. Não é essa a nossa ideia. Não. Nós estamos divulgando aqui o que vai passar aqui no cinema do Paulistano, é o primeiro clube, depois das salas de cinema, aí fora, o primeiro clube, que vai exibir Vingadores e aí... Aliás, tem que parabenizar, né? Opa. O cartão. Toda a galera aqui, ó. Isso aí. Todo o departamento cultural, logicamente, sem nada disso aconteceria. O nosso queridíssimo André Stur, a nossa diretora Renata, a Elô, a Silvana. Tem todo um projeto aqui do clube paulistano pra que viesse esse filme pra cá. E foi muito bacana. Foi muito bacana. E, sabe, eu torço muito porque o clube em si, ele abriu essa porta e a gente quis também trazer aqui pros sócios do paulistano. E eu quero falar dessa forma porque aqui o nosso público aqui do paulistano é um público aqui, que eu posso dizer assim, não muito jovial, como a própria galera aqui que às vezes me para falando, ô Ricardo, é um dos filmes lá, tal, não sei o que, eu falo, o André ele faz uma escolha muito bacana de um filme. Mas os Vingadores, diferente de qualquer filme, presta muita ideia. Essa é uma informação muito bacana que eu quero dar aqui. Diferente de qualquer outro filme que a gente exibe aqui na sala do paulistano, ele pega todas as idades. Não é à toa que nós vamos exibir sessões dubladas, nas primeiras sessões, e as demais sessões serão legendadas. Porque a gente quer pegar todo o público, tanto a garotada, a criançada me para aqui, vocês não tem noção, falando, e só tá falando disso, é o Vingadores, é o Vingadores, isso é legal, isso é bacana. Então, pegou todas as idades, é um fumaço mesmo, sério, que eu tô vendo aí, olha, teve algumas senhoras que eu gosto demais aqui do clube, falou, seu Ricardo, eu vou assistir o Vingadores, que eu já assisti, eu já assisti, vou trazer meu netinho pra assistir comigo. Isso foi muito bacana, eu vi isso, é muito bacana, é muito legal. Eu acho bonito esse filme, assim, ter todo esse peso e esse abraçar todo mundo, porque é bacana, porque isso é uma trajetória, cara. Eu fico emocionado, porque assim, cara, desde 2008, são 10 anos. 2008, bem falado. São 10 anos que estão construindo isso e eu vou poder falar pro... Eu estudo cinema. Quando eu estudo cinema, eu vejo lá os períodos que teve, a novela vague, os movimentos e tal, e eu tenho certeza, tenho certeza que daqui a um tempo, as pessoas que foram estudar cinema vão estar estudando esse movimento que a Marvel fez. Toda essa fase da Marvel nos cinemas de... Toda essa fase de filmes de heróis. Esse tempo todo, né? É absurdo, cara, é genial, é genial. É assim... Esse comentário que você fez, os meus filhos fizeram comigo e é verdade. É muito legal. É uma sequência muito interessante, com uma vontade maravilhosa. É, tudo bem. Olha, vamos falar depois no próximo bloco, Vini? Arrecadação desse filme, hein? Olha só, galera... Deixa um bastidores. Vamos subir pra sala de projeção, vamos, galera? Então vamos lá. Vem com a gente aí.